Tenho tantas coisas pra dizer Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor pra cantar pra ti Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra te declarar Mas sabe, Deus, é Hoje a noite foi fria E o vento tentou me levar A angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar É, hoje a noite foi fria E o vento tentou me levar A angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração E sufocar a adoração Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem com mim pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem com mim pentecostes E enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Senhor da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem com mim pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem com mim pentecostes Vem com mim pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem com mim pentecostes Vem com mim pentecostes E enche-me de novo Eu adorarei Eu adorarei Vem com mim pentecostes